Eu acho que é muito difícil a gente estabelecer um número para definir o que é perfeição. O tabu da idade vem com o que as pessoas embutem na sua cabeça. Posso dizer uma coisa em relação à idade? Eu acho que a gente não deve oprimir as pessoas no sentido de que elas são obrigadas a dizer a idade que têm. Eu me sinto confortável em dizer, mas eu respeito quem não queira dizer. E eu gostaria que as pessoas se preocupassem um pouco menos em relação a esse número. Se a pessoa está confortável, ela diz, ótimo. Se ela acha que no meio em que ela vive ela ainda vai se enfrentar muito preconceito, talvez não seja ainda o momento. Compete a nós, que acreditamos ser o nosso momento, afirmarmos isso para a gente ajudar outras mulheres a fazerem isso. É aquela idade em que você está se sentindo bem, que você tem projetos sendo realizados. Eu acho que é muito difícil a gente estabelecer um número para definir o que é perfeição. Até porque eu acho que cada idade tem a sua perfeição. Todas as idades são perfeitas, na verdade, naquele momento. Na verdade, as coisas chegam no momento certo, no momento que a gente está preparada, que a gente aguenta. Eu tenho uma energia, assim, que não cabe dentro de mim. Eu acho que eu estou muito mais criativa. Eu acho que eu tenho muito mais projetos do que eu tinha com 20 anos de idade. Acho que o preconceito vem muito também, e a gente, quando a gente se permite, permite que ele chegue até a gente. Se você já se posiciona de uma forma muito afirmativa, se você não esconde a sua idade, se você está bem resolvida, se a sua vida está caminhando, eu acho que olhar um pouco para a gente mesmo, não ficar tão preocupada na comparação com o outro. O tabu da idade vem com o que as pessoas embutem na sua cabeça, né? Tem o machismo, tem essa mulher que é uma mulher mais decidida, que tem os filhos criados, que tem o seu próprio dinheiro, que não dependem do homem para nada. Esta mulher assusta, né? Então, vamos acabar de vez com esse tabu? Eu tenho 52 anos. Eu tenho 57. E você, qual é a sua idade? E você, qual é a sua idade?